O esquadrão segue em fila atrás dos infratores. À medida que avançam, é possível notar que a floresta é cortada por inúmeros rios que formam os depósitos de minerais. Um dos policiais aponta para a arma. Não é possível saber qual grupo criminoso fez a ameaça. O esquadrão fortemente armado está pronto para dar a resposta.